Ó Nossa Senhora do Carmo, Venho hoje consagrar-me inteiramente a vós. Tudo o que sou e tudo o que tenho, entrego em vossas mãos. Vós olhais com especial bondade os que estão revestidos do vosso escapulário. Suplico-vos que fortaleça com o vosso poder a minha fraqueza. Iluminai a escuridão da minha mente com vossa sabedoria, para que eu possa render-vos todos os dias a minha homenagem. Que o santo escapulário atraia sobre mim o vosso olhar misericordioso. Traga-me a vossa especial proteção nas lutas diárias, para que eu possa ser fiel a vós e ao vosso divino Filho. Mãe querida, apoia-me com vosso constante amor, para que eu, vosso filho mais pecador, possa um dia trocar vosso escapulário pela veste celestial e viver convosco e os santos no reino de vosso Filho. Amém. 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 Amém.